Eu voltei com a saga da Winstreak de Blight lá no outro site roxo. Na primeira vez eu parei com 50 wins e agora eu voltei pra tentar bater esse recorde e chegar em 100. Só que no momento lançou um novo modo de jogo chamado Chaos Shuffle, que é um modo de jogo onde você joga com perks aleatórias. Eu estou jogando a Winstreak aproveitando esse novo modo de jogo. Ou seja, eu estou jogando a Winstreak com perks aleatórias. Assim que o modo for embora, eu vou continuar jogando com as perks normais. Venha comigo acompanhar essa nova saga tentando chegar o mais longe possível com esse novo Blight. Fiquem com o vídeo e eu espero que vocês gostem. Ter dinheiro, Europa, experiência de viagem, idiomas e tal, não estou dependendo do foco. É, não, eu quero... Eu sou nerd esquisito, mano. Eu quero... Meu pai também é... Tipo assim, mano, se a gente fosse viajar é pra conhecer os bagulhos, mano. É pra ter experiência, mano. Pô, e pra Disney é muito legal conhecer o Mickey e o Pateta, mas... Eu não vou aproveitar tanto, tá ligado? Tenho certeza que eu não vou aproveitar tanto. Uma grande parte que fala inglês, então perfeito. Qualquer coisa eu desenrolo em Portugal ainda, né? Eu tenho uns dois amigos em Portugal aí, os caras passam uma moradia e falam Aí, irmãozão, estou a fim de gastar com um hotel, não? Deixa eu morar com vocês aí. É, mano, eu queria sair do Brasil, mano. Mas por enquanto é uma realidade totalmente impossível. Se viver de stream der dinheiro... Por enquanto as streams, mano, eu consigo fazer muita coisa. Mas, tipo assim... Eu não conseguiria me sustentar sozinho, tá ligado? Eu consigo bancar os meus gastos. Tipo, eu não sou mais um peso na vida de ninguém. Tá ligado? Mas... Ainda... Mas quem sabe um dia, né? Tem muita gente que consegue... Só que enfim. Uma falha de rebote que estou partilizada, mano. Tá tudo muito caro, tem que organizar tudo, sim. Organizar tudo, mano. É que, tipo assim, não foi só o Brasil que se fudeu, né? Pandemia meio que fudeu com o mundo inteiro. Não só... O Brasil está fudido há muito mais tempo, né? Mas o ponto é que... A pandemia foi um... Um problema a mais. Eu estou de pop no e-out. Nice, cara. Nem preciso atenção nisso. Putz, espera aí, mano. Estou meio desfocado nisso aqui. Ainda dá uma fadiga. Espera aí, rapazada. Eu já volto a trocar uma ideia. Essa partida aqui está meio perigosa. Espera aí. É bom que eu achei meu túnel de volta. Nice. Era esse que eu queria. É, o DBD é muito mais valorizado aí fora do que aqui, mano. Muito mais. Aqui, porra. Então, daqui você pode ver, mano. Muita gente que me assiste hoje em dia é a gente de fora. Tanto por causa do competitivo, né? Porque eu joguei muito campo gringo. Muito campo aí de fora. Muito campo da Europa. Então... Tem muita gente de fora que me assiste, cara. E é isso. Aí há quem fale português. Há quem não fale. E aí eu desenrolo no inglês mesmo. E é até muito bom que eu saiba falar inglês, porque... Eu gosto de trocar uma ideia com muita gente. Então as oportunidades se expandem, né? Mas eu ter conseguido jogar DBD League, por exemplo, foi do caralho, mano. Foram dois jogos só, mas foram duas experiências muito picas. Querendo ou não, dá uma visibilidade da hora para o canal. E para mim também, né? Porque agora eu não jogo de flagelo mais, mas... Conhecimento fica, né? As pessoas sabem quem eu sou, aí, pá. Mais um popzinho aqui. Tá, ela foi embora de novo, mano. Perdi o túnel de novo. Merda, hein? Ai, ai. O Dan? Tem o Dan, tem o Pedro, que jogava no time. Isso de DBD, né? Pedro, Pedro. Sério, Pico. É bom, eu tenho o Rocket também, né? Não sei o nome verdadeiro do Rocket. O Dan, eu imagino que seria o Daniel, né? Mano, o Pop deu uma força monstra, tá? O Pop caiu, tipo assim... Como luva. Ainda bem que caiu o Pop nesse mapa, mas... Senão eu estava fodido, verdade não. Esse dinheiro daqui eu já tenho saído há muito tempo. Ter caído o Pop e o RPD foi muito bom. Pop é bom em qualquer mapa, né? Mas se tivesse que escolher para cair em algum mapa, eu escolheria nesse aqui mesmo. Pô, esse tempo atrás eu estava jogando de Spirit, mano. E caiu o Pop e o Eruption. Bom demais. De bambuzo eu ainda estou conseguindo usar tanto, né? O RPD não tem tanta coisa para pular. Vou tentar usar ele aqui agora. O cara já vai skill check com as lula, vai. Eu não vou entregar o que eu estou de bambuzo agora. E aí? E aí? É, gritar isso contra a Blight é uma loucura Não sei muito porquê Muita sorte pra caralho Amo em Spirit, me amei? Ele já foi me amei também Eu já fui mei em Yamaô que eu falava Amém Spirit, Blight, amém Spirit e Ione Não, tiraram no Lulabai Alguém caiu aqui, salve Eu não sei se ele ainda está aqui, mano Mas você já viu isso? Você já viu aquele bump? Bump? F***, não tem sentido Me chuta tanto, velho Bumpar no nada me irrita A níveis que eu não consigo explicar, velho É, tipo... É, tipo... Não tem sentido O que o f*** am I bumping on my back, você sabe? Não é suposto ser assim Então, se Huck-Tack era suposto ser assim Que, por que isso, por que eles não consegugam... Icon... Eu não sei... Para não, eles não precisam de fixe o que é em escada o que é super Não só com o que é isso Não só com o que é ruim O que é que eu vou fazer aqui? FATIGUE TIEU BRO HAHA 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 11 11 12 12 10 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 Ok GG Dê meu Jesus Cristo Fudeu Eu não tinha visto que tinham forçado essa merda, mano Agora fudeu Tá, eu vou dar a vida aqui da rapaziada Eu já Eu já leio o chat, tá, então peço desculpa Se eu ficar sem ler o chat, eu vou tentar focar Na parte do máximo que eu consegui Tem um brutal, tanato, whispers E eu não sei o que essa porquê da esquerda faz Tá, lembrando rápido aqui Tá Ficou rápido Tá, não posso dar tanta distância assim Porque eu tenho que treinar esse cara Tem que matar ele mais rápido que der São uns 3 gem, a pessoa dentro do dream, mano Tá, eu tenho meio que um setup legal aqui Tá, não sei se eu for um monte Eu tenho que ir para você essa bosta Fungi Esses whispers aqui eu acho que tá pegando Não posso muito longe, velho Nice, não tocou Salvaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou quebrar isso aqui, porque o ministro apoia o CDS aí, né? Fica vendo Não, não é isso Esse gente está intacto Esse gente está intacto Esse gente está intacto O cara não tem frito do mundo agora A outra está por aqui E o Jeff Jones está lá embaixo Eu vou pegar um comentário Ah, eu acho que vai estar aqui Certo É legal Com o dinheiro Por que que você é 2G mas só 1G em dupla? Já hesitou geral Meu Deus do Céu hein O leite quitou O leite quitou Tio Quim ? Quim ? Tio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não sei qual é o meu problema, velho. Tchau, tchau. 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 David King não está feliz.